Olá, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 1º de dezembro, um mês inteirinho começando e cheio de expectativas positivas para a gente. Está no ar o nosso Alba Notícias. A partir de agora você fica bem informado sobre o que acontece na Casa do Povo. Aqui você fica por dentro do que está se passando no Poder Legislativo Estadual. Temos todas as informações sobre a atuação dos 63 deputados estaduais eleitos por nós, cidadãos baianos. Você que nos assiste em Vitória da Conquista através da nossa parceira TV UESB, seja muito bem-vindo também. Hoje é 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS, uma data que incentiva o mundo a unir forças para a conscientização sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida. Este dia está no calendário de milhares de pessoas ao redor do mundo desde o final dos anos 80 e é uma das 11 campanhas de saúde pública promovidas pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Esse é um dos assuntos que vamos tratar no Jornal de hoje. Confira os outros destaques da nossa edição. Sessão Extraordinária PPA 2020-2023 e projeto que institui gratificação a policiais civis do Estado são aprovados na ALBA. Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos da Casa discute a cadeia produtiva da apicultura na Bahia. Novo marco regulatório do saneamento básico é tema de debate virtual promovido pela Frente Parlamentar Ambientalista da Bahia. No momento do esporte, as informações do Bahia que luta contra o rebaixamento na reta final do Brasileirão. E o desafio da travessia Bahia de Todos os Santos, Bahia de Guanabara, encarado pelos atletas do projeto Remando em Preservação. Temos também como destaque hoje a inflação e a alta no preço dos alimentos. Cesta básica pode consumir até 65% dos ganhos mensais do trabalhador brasileiro. E a corrida para o altar. Casamentos adiados pela pandemia aquecem o mercado de eventos em todo o país. Muito bem, na manhã desta quarta-feira os deputados da Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos da ALBA, presidida pelo deputado estadual José de Arimateia, realizaram uma audiência pública para debater sobre a cadeia produtiva da apicultura aqui na Bahia. Vamos saber mais detalhes. Seu Edmilson mora na comunidade do Rio Branco, em Alagoinhas, há 35 anos. Trabalha na criação de abelhas na região. Ao falar dos entraves que tem vivenciado devido à morte dos insetos, ele se emociona. A mudança de clones que não tem uma floração com abundância como tinha antigamente, e aí dificulta, diminuiu a produção em quase 70%. E muitos agricultores dependem da parceria que tem com as empresas. Diante de problemas como esse, relatados por quem vive da apicultura no estado, a Comissão de Meio Ambiente da ALBA, em parceria com o mandato da vereadora Jússi Cardoso, do município de Alagoinhas, realizou uma audiência pública para debater o tema. Iniciamos um debate local, mas percebemos que os principais entraves para a apicultura na nossa região, ele era um entrave comum em outros territórios. Então, enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente da minha cidade, eu procurei o presidente aqui da comissão para que pudéssemos abranger um debate e fazer esse diálogo também com a instituição que abarca todas as empresas, já que a nossa dependência apícola da florada exótica do eucalipto é muito grande. A participação do Ministério Público, da DAB, e também dos próprios agricultores, foi fundamental, porque eles estão mostrando a dificuldade e a preocupação que existe. Atualmente, na Bahia, existem mais de 20 mil profissionais que trabalham no cultivo de abelhas, distribuídos nos 27 territórios de identidade do estado. A representante da Secretaria de Desenvolvimento Rural falou das ações que vêm sendo implantadas em benefício do setor. Os territórios, como todas as entidades, elas participam e nós temos política pública implementada em todos os territórios do estado da Bahia. Nós também temos um clube de graduação tecnológica em apicultura e mariponicultura no município de Tucano, que é um convênio com o governo, com a Universidade de Taubaté, para melhorar o nível tecnológico dos nossos apicultores, nossos jovens que atuam na atividade, que atuam na assistência técnica, para que eles possam atender esses produtores da melhor forma possível e melhorar o nível tecnológico. Em sessão extraordinária, nesta terça-feira, os deputados aqui da ALBA aprovaram o Plano Plurianual 2020-2023 e o projeto que institui gratificação aos policiais civis do estado, propostas vindas do Poder Executivo. A repórter Patrícia Oliveira tem mais informações. Depois do pedido de vista da oposição na semana passada, o Plano Plurianual Participativo 2020-2023 foi votado na Casa Legislativa. O que a oposição pede é que tudo seja discutido, debatido, e que votar a favor, como votamos no projeto dos policiais. A oposição tinha entendimento nesse sentido. Agora, por que colocar de maneira soldada? Porque se não discute com a categoria, porque se não faz a audiência pública, se não bota às claras o que se quer. Então, é nesse sentido que a oposição sempre marchou aqui, com muito diálogo, com muita discussão, mas sempre votando o que é importante para o estado, principalmente para as categorias. O projeto de lei que altera a Lei nº 11.370, de 4 de fevereiro de 2009, que organiza as carreiras da Polícia Civil, também foi aprovado nesta terça, após votação, em sessão extraordinária mista. Tivemos a oportunidade de votar por acordo entre a bancada do governo e da oposição de dois projetos importantes, um da revisão do Plano Plurianual, PPA, 2020-2023, e outro projeto que diz respeito a reivindicações da Polícia Civil. Então, foram acatados alguns emendas. A sessão transcorresse até rápido, até porque quando não há acordo, a sessão entra pela noite, pela madrugada e, às vezes, até por dias. Então, graças a Deus, mais um dia exitoso aqui na nossa casa, na Casa do Povo. Estão previstas para a próxima quinta-feira as votações dos requerimentos de urgência que estavam na ordem do dia, mas foram retirados de pauta. Hoje estava previsto vários outros projetos, que foram votados a requerimento de urgência na sessão anterior, na semana passada, que são os projetos que diz respeito à alienação, à venda de vários imóveis pelo governo da Bahia. Então, todos esses projetos que estavam na pauta para serem votados hoje, por acordo, ficou determinado que a gente votaria como votou esses dois que eu acabei de falar, e esses outros projetos ficaram para que a gente volte a discutir depois da manhã, depois de outras reuniões, para tentar chegar a um acordo. Agora o nosso assunto é transporte. Os parlamentares que compõem a Comissão Especial para a Regularização do Transporte Complementar aqui da Alba, presidida pelo deputado estadual Robson Almeida, realizaram uma reunião com representantes de associações e sindicatos ligados a este segmento. Os deputados ouviram as demandas dos permissionários relacionadas à lei que dispõe sobre a regularização fiscal com um novo refinanciamento para o pagamento de multas aplicadas pela Gerba às operadoras do sistema. Quem esteve por lá acompanhando tudo foi a repórter Mirianeri. Josma é responsável por uma associação de condutores de veículos rodoviários no município de Cachoeira, que conta com 39 filiados. Por conhecer de perto a realidade desses profissionais, ele fala das dificuldades enfrentadas no dia a dia. Nós estamos trabalhando de forma deficitária, né? O sistema pós-pandemia praticamente que parou. Nós estamos com o sistema falido. E, na verdade, o que nós ganhamos não dá nem para sobreviver, para se alimentar, imagina trocar um veículo e manter ele em dias. Segundo o Sindicato dos Permissionários Autorizado do Transporte Complementar, na Bahia existem mais de 10 mil condutores de veículos alternativos. O presidente do Simpetac disse que esse período de pandemia acarretou uma série de problemas para a categoria. Combustível elevado, todo dia sobe combustível, pneus e outros acessórios. E a gente, para manter isso no mercado, para ser viável economicamente, a gente precisa que haja um controle ou uma ajuda. Então, nós vimos hoje aqui, pelo entendimento que esse segmento precisa de ajuda. É um segmento importante, que é o segmento de transporte. Precisamos da ajuda do governo estadual, para que a gente consiga manter no mercado. Diante da situação exposta, o presidente do colegiado especial para regularização de transporte complementar da ALBA, deputado estadual Robson Almeida, afirmou que vai fazer uma indicação ao governo do estado, para que esses profissionais recebam o benefício. Primeiro, o reconhecimento, o agradecimento ao governo, a luta geral para a chegada do refinanciamento das dívidas das multas cobradas pela Jeba. Esse projeto está em tramitação na casa e deve ser votado agora em dezembro, dando 80% de desconto das multas que foram emitidas pela Jeba. Uma nova bandeira para o segmento, que é a isenção da cobrança do ICMS nos combustíveis que abastecem os veículos do transporte complementar. Nós vamos encaminhar essa reivindicação, fazer uma indicação ao governo do estado, para que a categoria seja contemplada com esse benefício importante para esse momento. Quando se trata de uma isenção de um imposto, isso significa que nós teremos um lucro a mais ou que nós acreditamos que isso vai surtir na linha direta, no nosso faturamento, uma melhora significativa. A Frente Parlamentar Ambientalista da ALBA e o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente da Bahia promoveram audiência pública para debater em regime de urgência o projeto de lei federal que altera a prestação de serviço das companhias estaduais de saneamento. O PL é polêmico porque pode significar a privatização da economia. Vamos saber mais informações na reportagem de Samílio Fonseca. Representantes do Legislativo Estadual, Municipal, Federal, de Sindicatos e de diversos órgãos da administração pública participaram do debate virtual. A lei federal nº 14.026 de 2020 é também conhecida como o novo marco regulatório do saneamento básico. O conselheiro da Embasa, Abelardo Filho, falou da necessidade de adaptar a lei de criação da Embasa através do projeto de lei 24.362, que foi encaminhado pelo governo da Bahia à Alba. Tem o objetivo de adaptar a lei de criação da Embasa à lei federal 14.026, que institucionaliza o monopólio privado do setor de saneamento, no futuro próximo busca a destruição das companhias estaduais de saneamento e desconstrói toda a política de saneamento executada e elaborada no país. O professor da UFBA e especialista do saneamento Luiz Roberto Santos Moraes ressaltou que o projeto de lei do novo marco regulatório é um retrocesso porque retira da sociedade a lei nacional de saneamento básico obrigatório. E que para mim significa um atraso monstruoso na área de saneamento básico na Bahia e especificamente no abastecimento de água e no esgotamento sanitário e da nossa Embasa que a gente tem que defender, fazer a crítica construtiva e lutar para cada vez ela avançar mais como uma empresa pública estatal, estadual, fazendo o trabalho dela para toda a população. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no estado da Bahia também se posicionou contra o projeto de lei federal. Nós entendemos que isso é inaceitável, que os deputados devem rejeitar essa proposta e de preferência que eles devolvam esse projeto para o executivo que não pode tramitar em regime de urgência sem debate com a sociedade baiana. Mediador da audiência pública e líder da Frente Parlamentar Ambientalista da ALBA o deputado Marcelino Galo destacou os principais pontos do debate e falou sobre a preocupação com a possível privatização das companhias. Essa lei implica em várias modificações, como nós precisamos, tanto o poder legislativo quanto a classe trabalhadora constrói no seu dia a dia e presta serviço no sentido de garantir direitos, direitos à água de qualidade, direitos ao esgotamento sanitário, direito ao saneamento ambiental como todo. 1º de dezembro é Dia Mundial de Combate à AIDS, também chamado de Dia Mundial de Luta contra a Sida, a sigla para o nome Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Embora esteja em queda o número de casos e mortes provocados pela doença aqui no Brasil, é necessário estar em alerta constante. A nossa equipe de reportagem conversou com uma pessoa que convive com esse diagnóstico e entrevistou também profissionais que atuam na prevenção e no tratamento da doença. No dia 29 de novembro, a Anvisa aprovou um novo tratamento para o HIV. De acordo com o infectologista Antônio Bandeira, a medicação reformulada é a junção do dolutegravir com a lamivudina, que reduz a quantidade de antirretrovirais, onde o indivíduo pode utilizar um só comprimido por dia. Olha, os avanços são muitos. Hoje, cada vez mais, a gente tem medicações altamente eficazes, com a quantidade, vamos chamar assim, mínima de comprimidos. Tem tratamentos que a gente usa um comprimido só ou, no máximo, dois comprimidos por dia. Utilização uma vez diária. Isso dá uma inibição muito grande para o HIV e uma vida normal à pessoa. Moisés Toniolo, que há 24 anos é soropositivo, explica que tem uma expectativa de vida normal. É importante que as pessoas entendam que, atualmente, desde que o Brasil implantou o acesso universal à terapia antirretroviral aqui em nosso país, através do SUS, de forma gratuita, né, nos serviços especializados de HIV e AIDS, as pessoas vivendo com HIV e AIDS saíram de uma expectativa de vida que era de seis meses, lá na década de 80, e hoje em dia nós temos uma expectativa de vida normal, como qualquer outra pessoa que não tenha o vírus HIV. A educadora sexual afirma que a transmissão da doença teve uma queda nos últimos anos. Segundo o Ministério da Saúde, de 2012 a 2019, ocorreu uma queda de cerca de 18% de detecção. Ainda existe, sim, o mito de que usar o preservativo é ruim na relação sexual. É um mito, porque a gente sabe que o mercado erótico, o mercado farmacêutico, a indústria farmacêutica tem uma quantidade enorme de preservativos, de texturas, sabores e tudo mais. Ou seja, a pessoa tem que se permitir a experimentar novas marcas, novos tipos. Inclusive, o SUS disponibiliza vários preservativos também. A seguir tem o nosso momento do esporte. Vamos falar da situação do Bahia, nessa reta final do Brasileirão. E você vai ver também como a inflação tem impactado no preço dos alimentos. A cesta básica já está consumindo 65% dos gastos mensais do brasileiro. Tá osso, viu? Não sai daí. O Alba Notícias volta já. Vamos lá, estamos de volta com o nosso Alba Notícias. E, lógico, vamos direto ao nosso momento do esporte. Roda a vinheta. Vamos lá, Leonardo já está aqui com a gente para trazer as atualizações desse universo esportivo. Tudo bom, Léo? Boa noite. Tudo bom, minha parceira. Boa noite. Boa noite, galera de casa. Pois é, tem muita gente em adrenalina e em automávio. Olha só. A gente começa falando de desafio. Márcio Torres e Hamilton Souza, do remando em preservação, chegaram em Porto Seguro depois de percorrer cerca de 417 quilômetros e hoje seguem para Trancoso. Essa viagem que acontece a bordo de caiaques oceânicos tem como destino final a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Essa aventura vai render um documentário sobre as belezas naturais e mapeamento dos resquícios de óleo no litoral brasileiro. Eles mandaram um recado para a gente. Vamos ver. Fala, galera do Momento do Esporte. Estamos aqui em Porto Seguro. Nesse centro histórico maravilhoso. Foram 27 dias remados, 480 quilômetros aproximadamente. E vimos aí aproximadamente um terço da nossa viagem. No dia 1º estaremos arpando para Trancoso, em direção ao Rio de Janeiro. Acompanhe a nossa trajetória. Valeu. E aí, teria essa coragem, Milena? Eu gostei da parte do documentário, gostei dessa questão de estar vendo a qualidade do nosso mar, como é que está, mas coragem para esse desafio todo, nessa quilometragem. Principalmente com essas três trias aí, né? Eu poderia ir num cruzeiro, se tivesse. Mas e um caiaque? Ou inclusive. Não, caiaque não, não achei que tenha a ver comigo. Parabéns a essa dupla aí, viu? Porque essa coragem eu não teria, não. Agora a gente vai para o futebol. A vitória do Flamengo contra o Ceará por 2x1 na terça-feira adiou a confirmação do título do Campeonato Brasileiro pelo Atlético Mineiro. Os rubro-negros têm 70 pontos conquistados e 9 a disputar. Os mineiros estão com 78. Com a mão na taça, o galo pode colocar as duas em um troféu que não ganha desde 1971, nesta quinta-feira, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Vencendo, ninguém mais poderá alcançá-lo, Milena. Jesus, hein? Léo, eu não sei nem o que comentar a respeito disso, porque quando fala assim Bahia com um desafio desse, o que é que vem por aí, hein? Pois é difícil, ó. Sim, já que também na terça, o Juventude bateu o Bragantino por 1x0 em Caxias do Sul e devolveu o tricolor para o Z4. O porteiro da zona de rebaixamento agora é o Atlético Paranaense com 42 pontos. O time baiano tem 40. O resultado também rebaixou matematicamente o esporte. Mas ainda há esperança, não é, Milena? E como diz a torcida tricolor, bora Bahia, né? Bora Bahia! Coragem, Bahia! Jogar muito, parar de ficar fazendo cálculo e dar resultado mesmo no campo com gols e com a vitória. É isso que a gente deseja aí, o Esporte Clube Bahia, para a gente não ter mais um time baiano rebaixado, né? Vamos que vamos, Léo. Pessoal para participar, para sugerir pauta para a gente. Antes disso, eu trago a informação da Justiça do Rio de Janeiro, que reestabeleceu na terça-feira os efeitos da decisão judicial que determinou a realização de novas eleições para a Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Por dois votos a um, a 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça foi favorável ao recurso de agravo interno imposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A ação cível pública ajuizada pelo MPRJ em 2017, demonstrou que a entidade desrespeitou a lei de Pelé ao realizar a Assembleia para a Reforma Estatutária no dia 23 de março de 2017, sem respeitar a convocação obrigatória dos representantes dos clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Com isso, de acordo com a Justiça, uma nova Assembleia deverá ser realizada em prazo, em um prazo de 30 dias para discussões, para discussão desses assuntos, Milena. E agora eu vou me despedindo, né? É, vamos lá, daí é complicado essa situação aí da CBF, mas precisa, né, tomar medidas mais duras e ter sempre essa fiscalização. É o telefone da gente, Léo, de contato, WhatsApp, rede social para o pessoal participar. Pois é, pode mandar mensagem para o número 719-9602-5318, 719-9602-5318. Estou preparado para te encontrar aí na rua e fazer essa matéria mega especial para o nosso Momento do Esporte. Tchau, tchau, Milena. Tchau, Léo. Muito bacana, muito obrigada aí pelas dicas e informações. Agora vem cá, você de casa, você costuma utilizar o transporte coletivo rodoviário intermunicipal? Hum? Fique atento, tá? A partir do dia 10 de dezembro, será necessário comprovar a vacinação contra a Covid com o documento fornecido no momento da imunização ou por meio do aplicativo ConnectSUS do Ministério da Saúde. Vamos saber mais detalhes no nosso Direto da Redação. É isso mesmo, Milena. Faltam poucos dias para o início dessa cobrança e é importante todo mundo ficar atento. Como você disse, a partir do próximo dia 10, quem quiser viajar nos ônibus intermunicipais na Bahia terá que apresentar comprovante da vacinação completa, ou seja, duas doses da vacina ou dose única para o público em geral. Para os adolescentes, será cobrada uma dose, respeitando o prazo de agendamento para a segunda. E para o público que já está apto a receber a terceira dose contra a Covid-19, ela será exigida também. Em resumo, esteja em dia com a vacinação para pegar a estrada no transporte público. Vamos juntos vencer a Covid. Voltamos ao estúdio. É com você, Milena. Joia, muito obrigada pelas informações. Agora a gente fala de um assunto que está no dia a dia de todos os brasileiros, que é a inflação. Você, assim como eu, já deve ter se assustado ao fazer compras no supermercado, né, minha gente? Alguns preços estão surreais. A gente para para ir no mercado uma semana, quando chega na outra, o mesmo produto está com uma diferença de preço enorme. Em 2021, o óleo de soja, por exemplo, já aumentou 86%. É, é verdade, 86%. A nossa equipe parceira lá na TV UESB preparou uma reportagem sobre justamente este tema. Os sucessivos aumentos nos preços dos alimentos, que tem levado a cesta básica a consumir cada vez mais dos nossos ganhos mensais. Vamos ver. A inflação vem sendo sentida com força nos pratos dos brasileiros. Quem vai ao mercado fazer as compras já tem uma certeza. Eu estou achando muito caro. Subiu bastante. Esses últimos meses para cá foi muito caro mesmo. Fica difícil, né? Fica difícil. Para quem ganha pouco, né, para fazer a feira é muito difícil demais. A situação fica ainda pior para quem ganha salário mínimo. Caso de Jaqueline, mãe de um filho, que trabalha em dois locais e mantém a casa sozinha. Está difícil. Tem que trabalhar bastante para conseguir dar conta, né, de botar o que comer em casa, né? De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese, o preço da cesta básica no Brasil pode consumir até 65% dos ganhos mensais. Esses mesmos dados do Diese aí já apontam para o aumento da cesta básica nesse ano de 2021 acima de 10%, né? Consumindo realmente mais de 60% da renda da família. Então, o que a gente tem é um quadro no qual as pessoas consomem cada vez menos, né? Tanto em quantidade como em qualidade, para poder manter o orçamento familiar, né? Então, a gente tem uma ingestão cada vez menor de calorias por conta das famílias do Brasil inteiro. Essas famílias mais afetadas, ou seja, aquelas que ganham menos de 3 salários mínimo. Segundo o IBGE, os produtos da cesta básica que sofreram os maiores aumentos em 2021 são óleo de soja com 86%, feijão com 58%, arroz 51%, pimentão 34% e açúcar 23% de aumento. Outro produto que tem pesado na cesta básica do brasileiro é a carne. A bovina apresenta uma alta de 17,6%, a de porco 15,1% e a de frango 11,8%. Até mesmo o ovo de galinha, uma alternativa à carne, acumula uma alta de 7,6%. Com a pandemia, o mundo todo está consumindo mais, né? O Brasil decidiu não se preparar para a crise pandêmica, não fez estoques. Como o Brasil não fez estoques, os preços aumentaram. O Brasil também decidiu exportar alguns grãos, a exemplo do arroz. Toda vez que você exporta um produto essencial para a economia brasileira, esse produto aumenta. Então, as exportações, a crise pandêmica no mundo todo. E eu vou destacar aqui três aspectos internos que a gente precisa analisar. Primeiro, o aumento dos preços dos combustíveis, isso impacta diretamente a inflação. O preço da energia elétrica, que também impacta. Tudo é feito através da energia elétrica. Toda vez que você tem um aumento da energia elétrica, os preços aumentam bastante. E, especificamente, nos últimos seis meses, a gente está vivendo uma crise hídrica bastante complicada. E isso fez com que houvesse quebra de safra de alguns alimentos, fazendo também, por consequência, que esses alimentos aumentassem. E assim, na hora de comprar, o brasileiro está levando menos coisa para casa do que o programado. A gente vai se virando como pode. Um dia compra o que quer, um dia compra o que não pode comprar tudo. A gente leva um pouquinho de cada coisa e vamos fazer na economia. Porque se for comprar mesmo todas as coisas necessárias, realmente aperta o orçamento de todos nós. Quem poderia imaginar que o Brasil, visto mundo afora, anos atrás, com tanto sucesso na economia, com crescente visibilidade no exterior, ia estar com essa inflação desse jeito. Eu lembro na época lá que minha mãe, que eu ainda nem era casada, ainda era criança, minha mãe ia ao mercado e reclamava dessa elevada alta de preços sucessivas. Tanto é que muitas pessoas estocavam o alimento em casa. Estava barato, já comprava quatro, cinco para guardar. E a gente está se vendo nessa situação novamente. A pandemia da Covid-19 provocou o adiamento de casamentos durante quase um ano e meio. Quem já tinha cerimônia ou festa marcada precisou esperar um pouco para poder receber os convidados. E também quem conheceu um amor novo nesse período e desejou casar de bate-pronto, também teve que dar uma segurada para realizar o matrimônio com muito mais segurança e com mais convidados. Agora, com o avanço da vacinação e também a melhora nos números da doença em nosso país, o mercado de casamentos está aquecido, mesmo tendo que seguir os protocolos sanitários que são exigidos. O número de eventos deste tipo já aumentou quase 150% entre abril e setembro deste ano. É verdade, está vendo? O pessoal está casando e acreditam no amor. Vamos na reportagem de Monique Adorno sobre este tema. Os noivos Fernando e João se conheceram na pandemia e resolveram consolidar a relação na estação mais calorosa do ano, o verão. E o casamento já está programado para janeiro de 2022. Mas não pense que foi fácil deixar tudo certo para esse casório. A expectativa está muito boa, né? Só que nessa reta final, 60 dias para a realização, o que mais tem preocupado a gente é justamente a questão de fornecedores, né? Porque teve esse boom de casamentos aí pós-pandemia, muita gente estava com aquela vontade represada e não podia, né? E aí a gente até nos contatos com os fornecedores já percebeu algumas dificuldades. A expectativa para o sim a gente não está tendo ainda, a gente não teve esse luxo, né? A gente ainda não se deu esse luxo por conta justamente da preocupação com os fornecedores, serviços, porque a demanda está muito grande. Considerado um sonho por muitos casais, os matrimônios estão em alta no Brasil. A pandemia foi por muito tempo a vilã e adiou esse momento. Mas com o avanço da vacinação, os casamentos seguem crescimento no país. De acordo com o assessor de eventos, Rafael Carvalho, o cenário voltou a ser favorável. O retorno extremamente positivo, principalmente porque nós tivemos a melhoria nas flexibilizações e ao mesmo tempo aumento no número dos vacinados. Então isso, como reflexo, traz a procura das noivas em realizar seus eventos, aquelas que tinham adiado e não tinham data ainda definida para casar e aquelas que já estavam com o sonho aí sendo construído, mas estavam esperando a pandemia dar uma melhorada para poder voltar a sonhar novamente com isso. Esse momento único exige preparação e organização de todas as tarefas que serão realizadas durante a contagem regressiva até o dia que pode ser o mais emocionante da vida. Decoração é uma coisa que está extremamente difícil de a gente encontrar. Inclusive é uma das coisas que o assessor da gente, o Rafa, ele está verificando para a gente. Porque realmente com a demanda aí está um pouquinho complicado. No Brasil, de acordo com a Central Nacional de Informações de Registro Civil, houve um aumento em setembro de 143% dos casamentos em relação ao mês de abril deste ano, já que no estado, segundo o IBGE, os números de casamentos civis caíram 31% em relação ao ano passado. Driblando todas as adversidades, inclusive aquelas impostas por uma pandemia, prevalece o amor e a força de vontade de consolidar uma união feliz. Que bacana, né? Que as pessoas estão organizando a vida, voltando aos eventos, sempre frisando aqui, seguindo todos os protocolos sanitários. E que bom que a gente pode encontrar com quem a gente gosta, realizar os nossos sonhos. Fica sempre aí aquele alerta de prudência, né? Cada um fazendo a sua parte, vai dar tudo certo no final, independente do número de pessoas já liberados aí nos eventos. A gente teve aí o último decreto do governo do estado, liberando 5 mil pessoas, por exemplo, no evento. A organização precisa fazer a sua parte, fiscalizando se a pessoa que está entrando ali está vacinada, se os protocolos de distanciamento estão sendo seguidos, se a máscara também está ali prontinha para ser usada, tá? Vamos ficar atentos a isso que vai dar tudo certo. Hoje a gente fica por aqui, você já sabe que pode rever as nossas matérias e acompanhar a nossa programação. Através das nossas redes sociais, tem o nosso canal no YouTube, tem as páginas no Instagram e no Facebook, e também estamos no site da Alba. É o al.ba.gov.br. Para rever o nosso Jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às sete da manhã. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Te espero amanhã, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau.